Você chegou, se revelou A gente vai falar, volte, que ninguém mandou de agradecer, não É, 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 agora tá A gente vai ficar na Globo, né? Ou na Globo, né? Não, não Vou colocar no Youtube É a mesma maneira que vai na Globo, chegou lá Estou comprando A gente vai ter uma hora de 3 e meia Já haviam pegado 6 horas Volta até 3h Vou pegar o chão Vem de você Ficar ao meu lado Prefere viver No vazio que você quer Cris e under Dos sonhos de uma mulher Sem você na minha vida já estou endoidecendo Te chamo a todo momento Onde andará você Estou perdidamente apaixonado Não sei viver apenas de passado É hora de você voltar pra mim Te possuindo em minhas fantasias Até sujeito a fotografia Sem você amor Não tenho mais sossego Quem fez de você ficar ao meu lado Prefere viver no vazio que você quer Prisioneira nos sonhos de uma mulher Eu quero você Você ao meu lado Ninguém mais fiel Neste mundo te amaria E te daria o carinho que posso te dar Sei você na minha vida já estou endoidecendo Te chamo a todo momento Onde andará você Estou perdidamente apaixonado Não sei viver apenas de passado É hora de você voltar pra mim Te possuindo em minhas fantasias Até sujeito a fotografia Sem você amor Não tenho mais sossego Não tenho mais sossego Em vez de você Ficar ao meu lado Prefere viver no vazio que você quer Prisioneira nos sonhos de uma mulher Eu quero você Você ao meu lado Ninguém mais fiel Neste mundo te amaria E te daria o carinho que posso te dar Te dar Em vez de você Ficar ao meu lado Prefere viver no vazio que você quer Prisioneira nos sonhos de uma mulher Eu quero você Você ao meu lado Ninguém mais fiel Neste mundo te amaria E te daria o carinho que posso te dar Te dar Te daria o carinho que pode te dar A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.